A ordem de prisão de Edmundo Gonzalez Urrutia, que concorreu às eleições na Venezuela contra Nicolás Maduro, preocupa as autoridades brasileiras. Em nota divulgada na noite desta terça-feira, o Itamaraty afirmou que os governos do Brasil e da Colômbia manifestam profunda preocupação com a ordem de apreensão emitida pela justiça venezuelana e que esta medida judicial afeta gravemente o compromisso com o fortalecimento da democracia e dificulta a busca por uma solução pacífica. A ordem de prisão foi dada depois que Edmundo Gonzalez Urrutia deixou de comparecer a três convocações do Ministério Público para depor sobre a publicação das supostas atas eleitorais. O órgão é controlado pelo governo chavista. Os Estados Unidos disseram que a ordem de prisão é injustificada. O presidente Nicolás Maduro foi reeleito em julho sob acusação de fraude e não apresentou as atas com os dados eleitorais.